Qual que é o único jeito que você pode apagar as fotos e vídeos do celular depois que elas já foram salvas na nuvem? Qual é o único jeito que você pode? É assim, você vai apertar aqui na bolinha aqui em cima e apertar aqui em liberar. Então vai ter liberar e um número. O que significa essa opção aqui? O que significa essa opção? Essa opção é assim, você tirou uma foto ou você recebeu uma foto pelo WhatsApp ou você fez uma foto ali no FaceApp. Beleza, então a foto está dentro do seu celular. O Google Fotos automaticamente ele vai pegar essa foto e colocar ela na nuvem. Então ele pegou a foto e fez o backup dela. Ele guardou a foto em um local seguro, na nuvem. Beleza. Aí o Google vai saber qual foto foi para a nuvem e qual foto está no celular. Ele sabe. Por que que ele sabe? Porque foi ele que pegou a foto que estava no celular e colocou na nuvem. Ele sabe. Então quando eu aperto aqui em liberar, eu consigo apagar as fotos e vídeos que estão dentro do celular, mas que já foram salvas da nuvem. Então se eu apertar nessa opção aqui, olha só o que que aparece. Tudo pronto para liberar espaço. Estes itens já estão armazenados em backup com segurança na qualidade escolhida. E aqui está falando, né? Eles ainda podem ser vistos a qualquer momento no Google Fotos. Se eu apertar aqui em liberar 3,99 gigabytes, vai apagar centenas de fotos que tem no meu celular. Mas eu vou continuar vendo essas fotos no aplicativo Google Fotos. Elas serão apagadas de dentro do meu celular, mas elas vão continuar dentro da nuvem. Então eu não recomendo que você selecione foto por foto e aperte na lixeira. Não faça isso. Vamos supor que essa foto, ela está aqui somente na nuvem. Agora ela está somente na nuvem. Se tem a opção fazer o download, essa foto está somente na nuvem. Se eu vier marcar essa foto aqui, marcar essa foto e apertar na lixeira, eu estou excluindo ela não do celular, mas estou excluindo ela do Google Fotos. Aí pronto. A menos que eu não queira essa foto. Então, por exemplo, essa foto aqui. Essa foto aqui não tem problema eu ter ela. Não faz mal eu apagar. Então se eu apertar na lixeira aqui e apertar em mover para a lixeira, eu apaguei a foto do Google Fotos. E aí pronto. Essa foto vai ser apagada. Entendeu?